A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos ao Social House Casa Cor. Eu estou aqui com meu amigo, meu irmão, meu compadre, Léo Chetman, simplesmente o único arquiteto da Casa Cor que esteve desde a primeira edição até agora. São 33 anos, mas 33 anos de se reinventar, de se modernizar. Eu olho para ele e não reconheço, às vezes, as obras de arte que ele faz. Mas de quem é essa ideia? É dele. Léo D. Chetman, o jeito que eu chamo ele, muito carinhosamente. O que te inspirou? O que você sente quando você entra numa Casa Cor depois de um momento pandêmico, um momento de dificuldade, onde as pessoas também aprenderam a gostar de casa muito mais do que gostavam antes. Mas o que você sente quando você entra numa Casa Cor que foi com muita luta, com muito suor, depois de 33 anos, o que você sente? Qual é a tua emoção? Olha, primeiro eu vou te falar uma coisa. Quero agradecer por você estar aqui. Você sabe que a minha ligação com a Cláudia começou na primeira vez que ela visitou a Casa Cor. Ela veio para me prestigiar. Nós não nos conhecíamos. Eu até perguntei para ela, quanto você vai cobrar? Todo intimidado. E lógico que o pagamento foi essa amizade que se tornou eterna. Então, obrigado por esse carinho, obrigado por você estar aqui e por me acompanhar. Eu vou te falar uma coisa. Você sabe que cada ano para mim em Casa Cor é um novo desafio, é um novo sonho realizado. Eu sempre falo a mesma coisa. É o momento que a cliente não diz não gosta e o cliente diz não pago. Então eu posso tudo. Esse ano foi um pouco diferente, eu não podia tudo em função do momento que nós estamos vivendo. que foi um momento mais difícil, sem produto, sem... Que, aliás, eu vou te falar uma coisa que quem merece os parabéns é realmente a Casa Cor de ter tido a garra, ter acreditado e o resultado está aqui. Eu acho que valeu. Mas nesse momento que eu vejo o quanto a gente tem que ser criativo, o quanto que a gente tem que pôr a cabeça para funcionar. O que é esse seu espaço? Para quem é? Para que tipo de gente morar? Que casa é essa? Como nós falamos, você precisa se reinventar. Qual é o público hoje? O que é uma social house? É uma casa para um casal jovem, onde tudo acontece. Ele pode trabalhar dentro da própria casa, ele pode receber seus amigos. Então, a integração de tudo isso foi o conceito que a gente criou para poder fazer esse projeto chegar nesse denominador. E o que é? É uma sala junto com uma cozinha, junto com um quarto, junto com um closet. Explica um pouquinho qual é a dinâmica. Os espaços hoje, eu acho que eles cada vez vêm sendo um pouco menor. Até mesmo pela praticidade, porque hoje, o que é um projeto bem realizado? É um projeto que você consegue linkar tecnologia, você consegue linkar praticidade e que você consegue linkar design. Que, aliás, é o que nós temos aqui, que é o meu principal objetivo. Os espaços são menores, mas os espaços da casa, todos têm que ser vividos. Por isso, depois vocês percorreram e vocês vão ver que até a própria cama forma quase que um living para você poder bater um papo com os amigos mais íntimos. a cozinha integrada, a sala, a sala está totalmente integrada a uma parte externa. Enfim, eu acho que é isso. Essa integração em função dos momentos que nós vivemos, dos espaços serem menores e a gente conviver muito mais dentro de casa. Você acha que o momento moderno que a gente está vivendo, para mim, a palavra do momento é compartilhar. Exatamente. É dividir, é juntar os parceiros. Quem são os seus parceiros de DNA? Não só nessa Casa Cor, mas eu sei que você tem vários na vida. Imagina, você tem tantos anos de carreira. É claro que você criou famílias nesse seu caminhar. Mas nessa Casa Cor, quem são os seus parceiros de DNA? Olha, eu sou grato a todos eles, inclusive. A construtora que me ajudou, uma parceira de DNA que até a gente caminha junto pela filosofia do trabalho deles e a Adelano, que vem aqui sempre me ajudar. Amo! Tem várias lojas de imóveis que estão acreditando em designers brasileiros, como Mais Simfim, como a Odara, como a Mula Preta. E eu acho que isso de acreditar também nos designers brasileiros está sendo maravilhoso. Eu fico tão feliz de saber que o seu espaço... Você sempre foi um cara que teve esse olhar para isso, né, Léo? De no seu espaço você ter tanta originalidade e ser, na verdade, um espaço 100% brasileiro. Olha, eu vou corrigir, pessoal. Me desculpem. 99,9. Eu tenho uma luminária só que não tem como a gente deixar de homenagear a Kengo Mauri, que foi o pai da iluminação. Então, aí é o único... Aí é um clássico. É o único item que eu tenho, mas é 1% só, tá? Me desculpa, é 99%. Não, mas o Ingo Mauri tem sempre todas as portas abertas, porque realmente esse designer, ele é o único... Léo, eu tenho ouvido falar, nessas feiras todas que estão acontecendo no mundo, sobre a cor. O que a cor está sendo tão necessária nesse momento dentro de casa? Eu acho que é o momento que nós estamos vivendo. Eu acho que todo mundo ficou um tempo dentro de casa muito triste, muito preocupado, muito apreensivo. E a cor, ela representa a vida, ela representa a luz, ela é a alegria. Tanto é que eu estava vendo um pouco sobre a Feira de Milão, e aí a gente vê a introdução das cores, deixar de ser aquela coisa um pouco toda clarinha, e começar a envolver as cores para poder mexer com a emoção das pessoas. Eu acho que é por isso que a cor entrou. Ela entrou nesse momento como uma necessidade de levantar. E ela vem junto com textura, com... Explica um pouco isso. Porque a Adelano tem um pouco esse DNA, né? Tem, a Adelano tem esse DNA. Juntar com a moda. Exatamente. E esse é o DNA que a gente tentou representar aqui. Juntando textura, cor. Então, por incrível que pareça, às vezes você mudando apenas uma textura, você muda como se fosse o sentimento. Então eu acho que isso que é importante. A gente conseguir transmitir sentimento dentro do nosso trabalho. E através de cor, de textura, de projeto, de tudo isso que a gente cria. E alguém me contou que foi o quê? Uma borboletinha maravilhosa. Que essa casa é inteira automatizada. É verdade isso? É verdade. O Google está junto. Ele também é seu parceiro. Me conta essa modernidade. Como é essa casa automatizada? Olha, foi uma surpresa, tá? Quando o Google aceitou e o YouTube de estarem aqui comigo. Porque a gente vai fazer algumas entrevistas. Algumas pessoas linkadas à moda, ao mundo dos negócios. Para poder colocar no YouTube. E foi assim, para mim, uma satisfação grande saber que o que eles são e o poder que eles têm, eles aceitaram o convite de estarem aqui. Então, a casa é automatizada. Vamos fazer transmissão daqui para poder mostrar para todo mundo o que é a Casa Cor e o que está acontecendo nesse ano de pandemia. Que, graças a Deus, estamos vencendo essa etapa. Ou seja, tem de um tudo no social house do Léo Chetman, aqui na Casa Cor. Tem carro elétrico, tem uma garagem, tem Google, a casa é inteira automatizada. E todas essas entrevistas, não só com o Léo, como da Casa Cor inteira, vai estar no YouTube. Tá? Então, você pode ter acesso. Você vai descobrir e conhecer todos os artistas que estão envolvidos nesse grande projeto que é a Casa Cor. Mas eu, agora, te convido para descobrir com a gente e vir visitar o espaço do Léo Chetman, que realmente vale a pena. Eu tenho o prazer, né, de estar conversando com o meu amigo, o CEO aqui da Casa Cor. Já te considero meu amigo. Nós nos conhecemos o ano passado, mas já me sinto, assim, amigo. Por isso que eu tenho essa liberdade de dizer, tá? E, assim, é uma honra poder conversar com você. É uma honra porque você sabe que aqui na minha casa, no social house, é onde a gente espera conseguir trazer bastante informação para a Casa Cor e a gente espera conseguir dividir muito conhecimento. E, com certeza, você vai poder me ensinar muita coisa. Porque, afinal de contas, eu tenho 33 anos de Casa Cor e você tem praticamente 30 anos de idade. E já ocupa um cargo de tanta importância aqui nesse nosso evento. Me fala uma coisa. Em primeiro lugar, como que é assumir tudo isso? Como que é essa responsabilidade que é tão grande? E como que foi esse tempo que nós estamos passando, tempo de dificuldade, tempo que eu sei que foi difícil, acompanhei, chegar o resultado que chegamos aqui, que, aliás, antecipadamente, parabéns. Me fala um pouco dessa tua nova etapa dos teus... Eu vivo um sonho há 33 anos. Como é o teu primeiro ano de sonho? Não, sem dúvida. Eu tenho 34 anos e, assim, eu já digo logo, peço licença para entrar na sua casa, literalmente. Isso aqui está tudo fantástico, muito bacana. Acima de tudo, para a gente, é uma grande realização trazer a Casa Cor de volta no seu formato tradicional. E, sem dúvida, é uma grande responsabilidade e mais um prazer enorme de estar conduzindo a Casa Cor nessa próxima fase. Eu vi que, lógico, nós passamos momentos de dificuldade, momentos de transformação e a gente estava até falando agora que, nesses momentos de dificuldade, que a gente é obrigado a se redescobrir, se reinventar e mostrar a força e a garra para poder realizar. Eu acompanhei a montagem de tudo isso, acompanhei o trabalho que vocês tiveram. Eu não vou usar essa palavra sofrimento, porque não foi sofrimento, foi prazer. Mas foi um prazer difícil chegar a essa etapa final. Nós estamos num momento que falta material, nós estamos num momento que estamos pagando consequência de uma situação vivida, que, com certeza, o ano que vem não teremos mais. Mas como foi pra vocês conseguirem driblar tudo isso e conseguir chegar nesse resultado tão maravilhoso? Resiliência, Léo. Resiliência define o momento atual. É impressionante. Casa Cor é uma marca forte e de interesse de todos. E única, né? Única. Quando a gente fala em Casa Cor, o pessoal fala... Eu digo o seguinte, eu sou suspeito pra falar, porque eu brinco e falo que se um dia venderem a marca Casa Cor, vão ter que me levar junto, entendeu? Porque eu já me considero quase patrimônio da casa, desculpe a pretensão. Mas Casa Cor é única. Eu acho que é única e é uma das únicas, talvez, o tipo de evento, eu acho que é um dos únicos no mundo. Eu tive o privilégio de participar já de três Casa Cor Miami. É um sucesso. Eu vejo, assim, que realmente não existem eventos iguais a esse no mundo. É uma plataforma singular. Com certeza. É uma plataforma única, onde a gente quer e espera que seja de interesse de vocês, profissionais, marcas e indústrias, mas, acima de tudo, da comunidade do viver. Perceba, a Casa Cor transcende o universo do morar. E assim a gente quer caminhar pro futuro. E você falou uma coisa muito importante. Eu acho que essa nova fase que nós vivemos foi justamente isso. Ela transcendeu uma forma de observar a casa, uma forma de você visualizar o seu lar de uma maneira diferente. Porque nós passamos a ficar mais em casa, eu mesmo. Eu viajava todo mês. Eu passei a ficar em casa. Eu te pergunto, você concorda comigo que o nosso segmento teve, assim, uma retomada muito grande? E que eu acho que, mais do que nunca, a Casa Cor, esse ano, será um sucesso, porque as pessoas estão sedentas de poder vir, poder ver, poder observar e poder ir em busca dessas novidades. Você concorda comigo? Só da gente chegar até aqui já é uma grande conquista, não é mesmo, Léo? E aí mostra a resiliência da marca. A gente, em meio à pandemia, lançou um Janelas Casa Cor, que você mesmo fez, na Gabriel. O seu espaço ficou fantástico. Mas foi com esse mesmo Janelas Casa Cor, um formato alternativo, híbrido, que reunia o físico e o digital, que a gente levou para Palmas, no Tocantins, a Casa Cor. Ou seja, em meio à pandemia, a gente continua crescendo. Isso mostra a resiliência da marca. Olha, eu fiquei super espantado. Eu fui à Casa Cor do Rio. Eu vou te falar uma coisa, foi uma surpresa que eu nunca imaginei. Em primeiro lugar, independente de qualquer coisa, foi escolhido a dedo, a casa foi maravilhosa. Fantástico. Quem não viu, que entre ainda para poder ver. Cheque o nosso tour virtual para olhar todas as novidades da Casa Cor Rio de Janeiro 2021. Não percam, porque só vocês conhecerem aquela casa já é maravilhosa. E com a interferência dos arquitetos, então, ficou sem nota para dar. Eu imagino que Casa Cor, esse ano, vai estourar, tá? Pela vontade, pelas pessoas estão sentindo necessidade de ir, de ver. Eu sei que tudo que a gente passou no virtual é maravilhoso, mas as pessoas querem apalpar, querem ver, querem... O sentimento humano, eu acho que completa. Eu acho que está faltando tudo isso. O que você acha? Como você acha que vai ser, esse ano, o resultado do Casa Cor? Olha, a gente já tem tido ótimos números de visitação nas sete edições de Casa Cor que a gente fez, não só no Brasil, mas na América Latina, nesse ano de 2021. A gente entende que há essa demanda de espaços muito bem controlados para uma visitação, seguindo todas as normas sanitárias e todos os protocolos requeridos para esse tempo atual. Então, tem sido um sucesso e assim a gente espera que seja aqui em São Paulo, Léo. Não, e será, e eu vou te falar uma coisa, com tudo que nós vivemos, para minha surpresa, você sabe que talvez com um pouquinho mais de dificuldade, estou tendo no meu... Para eu montar esse ambiente que eu tive ajuda, estou tendo ajuda do Google, do YouTube, quer dizer, forças grandes, eu não tive um não de uma loja. Todos os parceiros aonde eu fui disseram sim. Talvez com mais dificuldade, não consigo te entregar e substituir por isso, mas aí a gente vê a força da marca Casa Cor. Todos querem estar juntos, todos querem participar e, aliás, eu vou aproveitar essa oportunidade para agradecer todo mundo que permitiu que mais esse ano se realizasse um outro sonho. Realmente você vê que não tive um não, porque as pessoas acreditam. E se as pessoas acreditam, isso vai lotar, não tenho dúvida. Perfeito. A gente também agradece todo o apoio, todos aqueles que realizaram. A vocês, profissionais, que fazem parte desse show e são a grande estrela desse lindo palco que a gente monta para vocês. E principalmente a nossa equipe Casa Cor, que soube se reinventar também neste novo endereço, depois de 14 edições no Jockey Club de São Paulo. Olha, eu só te digo uma coisa. Eu só, se fosse vocês, eu teria um medo. O que vai ser o ano que vem, pessoal? Comece a pensar. Se em época de pandemia, já saíram de um lugar que estavam há 14 anos, já surpreenderam esse ano, vamos começar a pensar o que será o ano que vem, hein? Vocês vão ter trabalho, hein? Olha, a gente tem boas surpresas para vocês. Com certeza. Obrigado, viu? Obrigado aí pelo carinho de vocês sempre me tratarem tão bem. Obrigado, Casa Cor, por toda essa atenção e sigam com a gente que a gente vai ter bastante novidade por aqui. Você é de casa. Obrigado.